Olá, pessoal! Essa é a resolução da nossa 27ª lista dirigida. Para você ter acesso a essa lista e todas as outras, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e baixar todos os materiais que você julgar que são necessários para a sua preparação. Para essa lista de hoje, eu elaborei duas questões sobre probabilidade do jeitinho que costuma aparecer na prova do Enem, usando, inclusive, as temáticas que eles mais gostam, que é a ideia de distribuição binomial, sucesso e fracasso. Se você nunca ouviu falar nisso, já fica aqui no vídeo, porque eu tenho certeza que isso tem muitas chances de aparecer na sua prova do Enem. E, para fechar, uma questão de geometria, só que agora envolvendo a ideia de base média de trapézio. Então, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, porque eu tenho certeza que até a prova do Enem, eu ainda vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar a sua nota. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você. Até a prova! André e Bernardo são amigos e praticam futebol desde muito pequenos. André vive se gabando de ser um exímio batedor de faltas. Bernardo, então, propôs um desafio ao amigo. O desafio consiste em efetuar cobranças de falta e termina quando o cobrador efetuar seis cobranças ou quando ele errar a terceira. A probabilidade de André acertar uma cobrança é de 60%. Sendo assim, a probabilidade de esse desafio terminar na quinta cobrança é... Então, vamos lá, né? Vamos com calma aqui, porque a gente vai ter uma série de detalhes para analisar. O que está acontecendo? Tenta imaginar. O desafio é o seguinte. O André vai bater seis faltas. Porém, esse desafio pode se encerrar antes. Ele se encerra quando o André faz a sexta cobrança ou quando ele erra a terceira. Então, vamos pensar num exemplo simples. Imagina que ele errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira. Acabou para ele. Mas não é só isso que faz o teste acabar, não. Então, por exemplo, imagina que ele acerta a primeira, erra a segunda, acerta a terceira, erra a quarta e erra a quinta. Terminou também. Então, para encerrar o teste, basta que ele erre três cobranças. Entenda. Em momento algum, a questão está falando que ele tem que errar três cobranças consecutivas, tá? Só fala que ele tem que errar três cobranças. Beleza, mas como é que a gente vai pensar nisso aqui, então? Tem autor que gosta de chamar isso aqui de distribuição binomial. Se você procurar nos livros, você vai encontrar com esse nome. Eu prefiro chamar de sucesso e fracasso. Você vai entender o motivo desse nome. Vamos pensar aqui. O André, a probabilidade do André acertar a cobrança é de 60%. Só que só existem duas possibilidades, né? Ou ele acerta ou ele erra. Se a probabilidade dele acertar a cobrança é 60%, a probabilidade dele errar a cobrança é 40%. Lembra? Tudo tem que dar 100%. Então, a chance dele acertar é 60%, a chance dele errar é 40%. O que a gente vai ter que pensar aqui? A gente vai ter que pensar nas possibilidades. Calcular a probabilidade para um caso e depois pensar em quantos casos a gente vai ter. Repara um detalhe. Eu quero saber qual é a probabilidade desse desafio terminar na quinta cobrança. Imagina. Ele vai cobrar lá, vai bater a primeira falta, segunda falta, terceira falta e assim por diante. Até chegar na quinta falta. Entenda. Para que o desafio se encerre antes do combinado, o que era o combinado? Combinado era efetuar seis cobranças. Mas para que o desafio se encerre antes da sexta cobrança, ele tem que ter errado três cobranças no conjunto, né? Mas com detalhe, obrigatoriamente ele tem que errar a quinta cobrança. Ah, Ju, como é que você sabe disso? Entenda. Ele tem que errar a quinta cobrança para o teste encerrar. Ah, eu não concordo, porque pode ser que ele erre três aqui e a quarta seja errada. Gente, se ele errar três aqui em quatro cobranças, o desafio não vai ser interrompido na quinta cobrança, e sim na quarta. Então, obrigatoriamente, ele precisa errar a quinta cobrança. Mas não é só isso, né? Ele errar a quinta cobrança não me garante que o teste, que o desafio vai terminar. Por que que não? Porque ele tem que errar três. Está escrito aqui, ó. Ele tem que errar três. Aí, vamos lá. O que a gente pode pensar? Por exemplo, se ele tem que errar exatamente três, imagina que ele erre a primeira, erre a segunda e erre a quinta. Se acontecer isso, o teste vai ser encerrado. Mas entenda, para o teste não ser encerrado antes disso, ele tem que acertar duas cobranças aqui. Então, vê se você consegue entender, ó. No total, ele vai errar três cobranças das cinco que ele vai fazer. Isso aqui é uma possibilidade. Vamos tentar calcular qual que é a probabilidade disso aqui acontecer. Para ele errar a primeira, a chance é de quarenta por cento. Para ele errar a segunda, a chance é de quarenta por cento. Para ele acertar a terceira, a chance é de sessenta por cento. Para ele acertar a quarta, a chance é de sessenta por cento. E para ele errar a quinta e assim terminar o desafio, a chance é de quarenta por cento. Aí, observa. O que vai dar a probabilidade para esse caso? Eu poderia ter feito essa conta, só que daria um número muito difícil, né? Então, em geral, quando são contas mais complicadas de serem feitas, o autor da questão vai deixar as respostas indicadas. Dá uma olhada, ó. O quarenta aparece três vezes, então vai ser quarenta por cento elevado ao cubo. O sessenta aparece duas vezes, então vai ser sessenta por cento elevado ao quadrado. Agora, todo cuidado, tá? Porque provavelmente tem essa resposta. Dá uma olhada, ó. Sessenta ao quadrado, sessenta por cento, né? Ao quadrado e quarenta por cento ao cubo. Tem essa resposta aqui na letra B. Mas você não pode marcar a letra B. Ah, Ju, como não? Então, não pode pelo seguinte. Isso aqui é a probabilidade desse caso. Erra, erra, acerta, acerta e erra. Ninguém falou que ele tem que errar as duas primeiras, acertar as próximas duas e errar a quinta. Ninguém falou que tem que ser desse jeito. Esses elementos podem trocar de lugar entre si. Mas você tem que tomar bastante cuidado, porque esse aqui é fixo. Ju, não entendi. Por que isso aí é fixo? Gente, para o teste ser encerrado na quinta cobrança, eu não sei o que aconteceu antes, como que aconteceu antes. Mas a quinta cobrança tem que ser uma cobrança errada. Senão, o teste não vai ser encerrado. Então, aqui é fixo. E aí, o que você vai ter que pensar? Você vai ter que pensar no número de maneiras que esses elementos trocam de lugar entre si. E aí, você tem maneiras de fazer isso. Você pode encarar isso aqui como sendo um anagrama, ou você pode usar a combinação. Ah, Ju, qual que eu vou usar? Aquele que você achar que é mais prático. Tenta entender. Das quatro primeiras cobranças que ele vai fazer, eu preciso escolher duas para ele errar. O que vai dar isso? Isso aqui vai ser quatro vezes três, dividido por dois fatorial. Para tudo, Ju. Para tudo aí! Não entendi por que você fez desse jeito. Então, é o meu método, tá? Eu gosto de usar análise combinatória sem fórmula. Se você quer aprender esse método também, dá uma olhadinha no link que está aqui na descrição do vídeo, porque tem um curso completo sobre análise combinatória e probabilidade, que eu tenho certeza que vai te ajudar a resolver problemas assim de uma maneira bem mais rápida. Ah, Ju, eu gosto de fórmula. Pode usar a fórmula. Você, em geral, não vai me ver usando a fórmula de combinação, porque eu acho que essa fórmula é completamente desnecessária. E aí, observa. O que vai dar isso? Aqui por dois vai dar um, aqui por dois vai dar dois. Então, vão ser seis casos. Entende? Tem seis maneiras disso aqui acontecer antes dele errar a quinta cobrança. Ah, Ju, não entendi assim. Tem uma outra forma. A outra forma é você pensar nessas quatro letras como se fosse uma palavra. Imagina que é uma palavra. É, é, a, a. Seria uma palavra com quatro letras. Se fossem quatro letras distintas, geraria quatro fatorial anagramas. Como é, troca, como tem duas letras E aqui, essas duas letras E trocam de lugar entre si de dois fatorial maneiras. E o que acontece é que quando essas letras trocarem de lugar entre si, não vai mudar o anagrama formado. Então, eu vou dividir por dois fatorial. O mesmo acontece com os dois As. Eu tenho que dividir por dois fatorial para impedir que eles troquem de lugar entre si. Então, o que vai ser isso? Isso aqui vai ser quatro vezes três vezes dois fatorial sobre dois fatorial vezes dois vezes um. Cancela. Aqui por dois dá um. Aqui por dois dá dois. Dois vezes três, seis. Se você ainda está com dúvida, por que eu não... Ah, Ju, eu não sei. Eu pensei num anagrama com cinco letras. Você não pode fazer isso, porque aqui é fixo. Ele tem que errar a quinta cobrança para o desafio ser interrompido, tá? Agora, ficou fácil. O que você vai fazer? O que vai ser a probabilidade? Para cada caso aqui, vai ser a mesma probabilidade original. Então, vai ser seis vezes 40% ao quadrado vezes 60% ao cubo. Aqui eu coloquei uma ordem um pouquinho diferente, mas como é uma multiplicação, não interessa, não importa. Dá uma olhada. Vai ser seis vezes 0,6 ao cubo vezes 0,4 ao quadrado. Ah, Ju, mas engraçado, porque aqui está em porcentagem, aqui está 0,6. Entenda, gente. 40% é a mesma coisa que 0,4. 60% é a mesma coisa que 0,3. Então, ficaria 0,4 ao quadrado vezes 0,6 ao cubo vezes 6. Resposta correta, letra D. Se você ainda não está acreditando, a gente, aqui, por se tratar de uma situação relativamente pequena, a gente consegue listar os resultados. Podia acontecer isso. Erra a primeira, erra a segunda, acerta a terceira, acerta a quarta, e erra a quinta, que é fixa. Podia ser erra a primeira, acerta a segunda, erra a terceira, acerta a quarta, erra a quinta, que é fixa. Podia ser assim, ó. Erra a primeira, acerta a segunda, acerta a terceira, erra a quarta, e erra a quinta, que é fixa. Podia ser acerta a primeira, acerta a segunda, erra a terceira, erra a quarta, e erra a quinta. Podia ser acerta a primeira, erra a segunda, acerta a terceira, erra a quarta, e erra a quinta. E podia ser, finalmente, acerta a primeira, erra a segunda, erra a terceira, acerta a quarta e erra a quinta. Então, observa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. Cada um desses casos tem essa mesma probabilidade aqui. Ju, como é que você sabe disso? Só vai mudar a ordem da multiplicação. Aqui é 0,4, 0,4, 0,6, 0,6, 0,4. Aqui só está em uma ordem diferente, mas repara, o 0,6 aparece duas vezes na primeira linha. O 0,6 vai aparecer duas vezes na última. O 0,4 aparece três vezes na última. O 0,4 aparece três vezes na primeira. Como só muda a ordem da multiplicação, você pode calcular a probabilidade para um caso e multiplicar pela quantidade de casos que você considerou. Espero que você tenha entendido. Essa ideia de sucesso e fracasso é muito utilizada na prova do Enem. Então, você tem que aprender isso aqui. Mais uma vez, eu vou te convidar para assistir ao nosso curso completo de análise combinatória de probabilidade, porque eu tenho certeza que assim como esse curso já ajudou centenas de alunos, ele vai fazer o mesmo com você. Agora, vamos dar uma olhadinha na segunda questão, que também é uma questão de probabilidade, mas com um detalhezinho um pouco diferente e que também tem muita chance de aparecer na sua prova. Vamos dar uma olhada. Três amigas, Isabela, Daniela e Camila, não se veem há muito tempo e marcaram de se encontrarem no próximo sábado e a reunião ocorrerá na casa de Camila. Mas experiências anteriores mostram que a probabilidade de Daniele não comparecer a esse tipo de encontro é de 30%, enquanto a probabilidade de Isabela comparecer é de apenas 20%. Quem nunca, né, gente? Marca que vai encontrar e não encontra, né? Mas vamos lá. Considerando essas informações, a probabilidade de pelo menos uma das duas ir ao encontro de Camila é... Então, vamos tentar entender aqui qual que é a ideia. Cuidado que tem um trocadilho aqui para tentar te induzir ao erro, tá? São três amigas, né? A Camila vai fazer a reunião na casa dela e aí tem a Isabela e a Daniela. Aqui eu vou colocar probabilidade de comparecer e aqui a probabilidade de não comparecer. Cuidado que, como eu disse, tem uma mudança aqui para tentar te induzir ao erro. Repara, a questão fala que a chance da Daniela faltar a um compromisso como esse é de 30%. Então, a chance da Daniela não ir é de 30%. Isso significa que a chance da Daniela comparecer é de 70%. Ah, Ju, como é que você sabe? Lembra, tem que dar 100%. A Isabela é um pouco diferente. 20% não é a probabilidade da Isabela deixar de comparecer. É justamente o contrário, é a probabilidade dela aparecer. Ela é a mais enrolada de todas aí, ó. Então, a chance da Isabela comparecer é 20%. Isso quer dizer que a chance dela não comparecer é de 80%. Então, vê se vocês conseguiram entender. A chance da Daniela não ir é 30%. A chance da Daniela ir é 70%. Já com a Bela, a chance dela comparecer é 20%, e dela não comparecer é 80%. Agora, o que a gente vai ter que pensar? Eu quero saber qual que é a probabilidade de pelo menos uma das duas ir ao encontro da Camila. Quando falo pelo menos uma das duas, com o que a Camila ficaria satisfeita? Se só a Daniela for, ok. Se só a Isabela for, ok também. Se as duas forem, está melhor ainda. Agora, a única coisa que não vai agradar a Camila é se nenhuma das duas comparecer. Então, vê se você consegue entender, ó. Eu vou colocar assim, ó. Imagina. A Isabela vai e a Daniela não vai. Isso aqui agradaria a Camila. Depois eu vou colocar assim, ó. A Isabela não vai. A Daniela vai. Isso aqui também agradaria a Camila. Agora, imagina. A Isabela vai e a Daniela também vai. Isso aqui ia deixar a Camila super feliz também. O que é a única coisa que não serve aqui pra gente? A única coisa que não serve é a Isabela não vai e a Dani não vai. Isso aqui é a única coisa que daria problema pra nós. Então, o que eu quero que você entenda? Isso aqui é muito parecido com a ideia de análise combinatória. Quando você percebe que tem muito mais coisas favoráveis do que coisas desfavoráveis, talvez seja mais rápido fazer o total e tirar o que você não quer. Como assim? Eu vou tentar descobrir qual que é a probabilidade de a Isabela e a Daniela faltarem a esse encontro. e aí na hora que eu fizer isso eu vou descobrir qual que é a chance de acontecer o que eu não quero. Aí pra descobrir a chance de acontecer o que eu quero vai ficar fácil. Tenta imaginar, ó. A ideia é essa, tá? Isabela não vai, Daniela não vai. Vamos ver. Como é que seria isso? Entenda. Qual que é a chance da Isabela não ir? É 80%. Qual que é a chance da Daniela não ir? É 30%. Observe. 80% vezes 30%. Isso aqui é porcentagem de porcentagem. Vai ficar 80 sobre 100 vezes 30%. Ah, Ju, por que você não escreve 30 sobre 100 também? Então, porque como eu quero dar minha resposta em porcentagem eu preservo esse símbolo. Mas se você quiser escrever não tem problema nenhum. Dá uma olhada, ó. Esse zero e esse cancela com esses dois. Vai ficar 8 vezes 3. 8 vezes 3 vai ser 24%. Aí cuidado pra você não ser ansioso demais e vir aqui, ó, dedinho nervoso e marcar 24. Cuidado, hein? Entenda. Isso aqui é probabilidade de acontecer o que a gente não quer. Como é que eu faço pra descobrir a probabilidade do que eu quero? Eu faço 100% menos 24%. 100% menos 24% vai dar 76%. Agora sim. Resposta correta. Letra D. O que eu vou deixar de para casa pra você? Assim como eu fiz na lista passada, tá? Se você não viu a lista passada, baixa a 26ª lista e tenta resolver. Eu vou querer que vocês tentem fazer um por um aqui, ó. É usando o mesmo recurso que eu usei, mas você vai fazer um por um. Vai dar uns valores aqui. Você vai ter três valores referentes a essas probabilidades. Você vai somar os três valores e vai ver que você vai chegar nos mesmos 76%. Só que eu queria muito que vocês entendessem que não tem necessidade de fazer isso. É muito mais fácil pegar a probabilidade total, que seria 100%, e tirar a probabilidade daquilo que você não quer que aconteça. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like porque eu tenho certeza que no dia da prova você vai lembrar dessas aulas e isso vai te ajudar a aumentar consideravelmente a sua nota na prova do Enem. Vamos dar uma olhadinha na terceira e última questão, que é uma questão de geometria. Ricardo é proprietário do terreno representado na figura a seguir. Ele decide dividir o terreno em quatro regiões. Para essa divisão, o dono do terreno instalou seis estacas, A, B, R, C, D e S, e depois construiu duas cercas, A, C e S, R. Sabe-se que S e R são pontos médios dos lados A, D e B, C, respectivamente. Além disso, D, C é duas unidades maior do que R e que A, B é uma unidade maior do que S, R. Considerando que as medidas citadas estão em hectômetro, D, C e A, B medem em metro respectivamente. Vamos lá, galera. Qual que é a ideia aqui? Primeiro passo, é o que eu insisto com os meus alunos sempre. Você precisa colocar na figura as informações que foram dadas. Isso é um dos procedimentos padrão. Então, vamos lá, vamos pensar com calma. Primeira informação que ele me deu é que S e R são pontos médios de A, D e B, C, respectivamente. Então, vou marcar aqui, esse pedaço é do mesmo tamanho que esse, esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. O que mais que ele conta? ele fala assim, além disso, D, C é duas unidades maior do que R. Então, D, C é duas unidades maior do que R. Cuidado, tá? Não estou dizendo que é o dobro, não. São duas unidades a mais. Então, por exemplo, se eu chamar esse pedacinho aqui de A, esse pedaço aqui vai ser A mais 2. depois, A, B A, B é uma unidade maior do que S, R. Repara que S, R é tudo. O que acontece? Eu não sei ainda quanto que vale esse pedaço. Dependendo da facilidade que você tem, você já conseguiria ter alguma noção de quem é esse pedaço aqui e se você conseguir enxergar isso direto, ótimo. Eu vou colocar uma letra qualquer aqui, vou chamar aqui de C. Aí, observa. S, R mede A mais C. Pelo que ele me conta, A, B é uma unidade maior do que isso. Então, A, B vai ser A mais C mais 1. Beleza, o que ele quer saber? Ele quer saber justamente quanto que vale o DC e quanto que vale o A, B. Só que a pessoa chega aqui e fala assim, Ju, não tenho o que fazer, como é que eu vou resolver isso? Não tem condição de eu resolver isso. Então, tem sim. E a ideia é relativamente simples. Tem gente que decora aí fórmula para a base média de trapézio. Não sei se você se recorda, mas o segmento que une os dois pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio, a gente chama de base média. Então, isso aqui é a base média. Se você é do tipo de aluno que gosta de decorar a fórmula, você podia usar a fórmula tranquilamente. Eu não gosto muito de fórmula, eu prefiro pensar no que eu estou fazendo. Então, observa. Lembra que eu falei que dava para saber esse pedacinho aqui? é porque dá mesmo. Eu quero que você olhe para esse triângulo que eu vou passar aqui de rosa escuro, né? Imagina esse triângulo. Aqui é ponto médio. Para quem não se recorda, a base média do trapézio, ela é paralela às bases do trapézio. Então, por esse ponto médio, eu estou passando uma paralela a esse lado descer. Então, esse ponto aqui também é ponto médio. Gil, mas ele não me contou isso, mas a gente consegue provar que isso aqui de fato acontece. Então, esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. E aí, que eu não sei se você se lembra, mas esse pedacinho que está aqui, ele é base média desse triângulo que eu passei por cima ali. E para quem não se recorda, a base média de um triângulo vale a metade da base. Então, vai ser A mais 2 sobre 2. Então, no lugar do C, eu posso escrever A mais 2 sobre 2. Beleza. O que mais que a gente poderia pensar para resolver esse problema? Você poderia pensar que aqui, também vai ser o mesmo processo, porque aqui é ponto médio. Olha para esse triângulo que eu vou passar de azul mais claro aqui. Olha para esse triângulo que eu estou reforçando aqui. Nesse triângulo, esse segmentozinho vai ser base média também, só que a base média em relação a essa base. Então, esse pedacinho vai valer A mais C mais 1 dividido por 2. Aí, você deve estar pensando, tá, Ju, mas o que eu vou fazer agora? Então, agora a gente vai tentar relacionar esses valores. Por quê? Entenda. Esse valor aqui, eu já achei uma referência. Esse aqui também. Agora, é só a gente fazer a conta. ver se faz sentido para vocês. Vê se vocês conseguem pegar a referência aí. Eu já sei que o C é A mais 2 sobre 2. E eu sei que esse A é igual a A mais C mais 1 sobre 2. Vou fazer tipo um sisteminha. Vê se você consegue enxergar, C é A mais 2 sobre 2. Dá para multiplicar cruzado aqui para melhorar a nossa vida. Multiplicando cruzado vai ficar assim. A mais 2 vai ser igual a 2C. Então, eu acabo de descobrir que o A é 2C menos 2. Só que eu sei também que o A é igual a A mais C mais 1 sobre 2. Então, A vai ser igual a A mais C mais 1 sobre 2. Vou multiplicar cruzado aqui para ficar mais fácil. Multiplicando cruzado vai ficar assim. 2A é igual 1 vezes A mais C mais 1 dá A mais C mais 1. Então, passa para cá. Vai ficar 2A menos A vai ser igual a C mais 1. Então, A é igual a C mais 1. Agora, observe. Aqui eu descobri que A é igual a 2C menos 2. Aqui eu descobri que A é igual a C mais 1. É o mesmo A. Então, esses resultados têm que ser iguais. Confere. 2C menos 2 vai ser igual a C mais 1. Quem tem C para um lado e quem não tem para o outro? 2C menos C vai ser igual a 1 mais 2. 2C menos C é C. C igual a 3. Acabei, então, de descobrir que o C vale 3. O que vai ser o A? vai ser 2 vezes 3 menos 2. Então, A vai ser igual a 4. Guarda esse resultado aí. E o C vai ser 3. Agora, cuidado, tá? Por quê? Porque ele está querendo saber quanto que mede DC e AB. O DC é A mais 2. Lembra, o A é 4. Vai ficar 4 mais 2. 4 mais 2 vai dar 6. Aqui vai ficar 4. o C é 3 e mais 1. 4 com 3 dá 7. 7 com 1 vai dar 8. Aí, lembra, 6 hectômetros, 8 hectômetros. Então, o que vai ser o DC? Lembra aí pra mim, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Pra eu passar de hectômetro pra metro, eu tenho que andar duas casas. 6 hectômetros é a mesma coisa que 600 metros. O mesmo vai acontecer ali com AB. O AB são 8 hectômetros. 8 hectômetros, né? Repara, anda duas casas pra direita, vai dar 800 metros. Então, aqui em hectômetros, aqui em metros. Resposta correta, 600 e 800 que tá aí na letra D. Lembrando, na prova, a hora que eu encontrasse ali que o DC era 600, só tinha uma alternativa com DC igual a 600 e eu ia terminar. Já ia marcar a resposta e partir pra próxima. Lembra, você precisa economizar tempo. Eu recebi muita mensagem falando que eu peguei pesado nessa última questão. De fato, eu acredito que peguei pesado mesmo, mas é importante pra que vocês consigam trabalhar com letras quando a gente tá lidando com geometria. É muito importante que você saiba fazer isso. Mas, ó, eu espero que você tenha entendido, mas ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários porque eu tenho, eu volto sempre pra poder responder. Vou aproveitar e convidá-los a participarem do nosso segundo simulado. Tem um link aí pra inscrição também na descrição do vídeo. São 45 questões inéditas elaboradas por mim nesse estilo aí, no estilo que o Enem gosta de cobrar. Então, se você quiser participar, chama aí no link porque eu tenho certeza que esse simulado vai fazer muito bem pra você. depois do simulado a gente vai ter três lives fechadas pelo Zoom pra poder corrigir todas, todas as questões do simulado e não ficar nenhuma dúvida pra trás. Então é isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e eu espero todos vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até lá. e até lá.